Dá pra me tomar um rio? Top, tops! Top, tops! Mas só tem uma coisa, se você perder, você vai perder 500 pratas e vai ter que passar na cara o pão que o diabo amassou. Pera aí. Zacarias, é 500 pratas pra tirar a pena de dentro da bacia, sem botar a mão na pena e sem virar a bacia. Isso, perfeito. Mas esse evento, qual é esse? Supérfluo é que eu não tô entendendo. Supérfluo? Esse supérfluo é de ter que passar na cara o pão que o diabo amassou, o que que é isso? Ah, não, esse aqui só posso explicar depois se você apostar, se você fizer. Deixa eu ver, eu aposto, aposto. Tá legal? Tá bom, tá bom, tá legal, bota aí, isso aí. 500 pratas pra tirar a pena de dentro da bacia. Agora segura aí, vamos seguir. Segurei, tirar a pena, sem botar a mão, né? Isso, sem botar a mão e sem virar a bacia. Não saiu. Por que você não vai? Não vai nem me poste comigo, eu sou o palhaço. Davi, não olha aí, ele perdeu assim entre as pratas e passou um pouco de diabo amassou na cara, porque isso aí é farinha de trigo. Oi, tudo bem, turma? É, tudo bem, vamos, vamos, vamos. Vem aqui. O que que é? Tudo bem, como é que tá? Olha aí, olha aí. Essa aqui é a minha namorada, velhinha, olha aí. Gostou? Nossa, onde é que você arranjou esse recurso? É, falei com a produção aí, eles me arrumaram. Uma cara dessa de maracujá de engomado que você tem aí, todo mundo vai arrumar uma mulher, sabe quando você vai arrumar uma mulher dessa bonitona assim? Nerds, nerds, nerds. Nerds. Mas foi muito burro, rapaz. Burro e que... Parece um saguí com a cara de... Olha a cara dele, meu irmão. Onde é que tu vai com essa cara branca desse jeito? Sabe com onde eu arrumei essa cara branca desse jeito? Não. Foi com a sua velha, quando eu... Olha lá, rapaz, olha lá, tu recebeu aqui. Calma, não vem mexer, saguí é, velho? Zacaria, vem cá. Bota, vamos botar mais farinha aqui, tem que botar bastante mais farinha aqui. Eu vou acabar, vou arrasar com esse miserável, esse maracujá de engomado aí. Vou acabar logo com ele, pra ele aprender a respeitar. Vou acabar contigo. Vai, meu irmão, dá atenção aqui. O que que é? Você é inteligente? Ah, só sou. É capaz de fazer um aporte? Faça qualquer aporte que você quiser. Vou te demoralizar com namorada, com tudo, sei lá, vou passar o meu... Tu é burro, tu é burro. Como é que é o negócio? Ensina aí. Segura aqui, segura aqui, segura aqui, segura aqui, segura aqui. Mostra pra ele, professora, você tem que apostar. Olha, você tem que apostar o seguinte. Você tem que botar a pena dentro da bacia. Então, você bota a bacia dentro da pena. Não, que bota a bacia dentro da bacia. Não, que bota a bacia. Não, é nada disso. Põe a pena dentro da bacia. Ah, você pega a bacia com pena. Não, é você que põe a pena dentro da bacia. Põe a pena dentro da bacia. Você põe a pena dentro da bacia. Não, é que eu tô burro. Não, meu bem, não é não. Não, é nada disso. Como é que é o negócio? Fala, professora, você vai ter que tirar essa pena de dentro da bacia. Você é inteligente? Não. Quer fazer uma aposta comigo? Quero fazer uma aposta. Eu não viro você tirar a pena de dentro da bacia, sem botar a mão na pena e sem virar a bacia. Isso vai ser fácil. Isso vai ser fácil. Mas é bacia, bacia, né? Bacia do Foré. Cala na boca. Cala na boca. Você veio comer um negócio? Só para tirar? É. Não, quero dinheiro. Dinheiro na mão. Dinheiro na mão. Não confio em você. Não, não, não. Amor, você vai ver a grana mais fácil que se ganha no Brasil. É aqui, ó. Você vai ver, viu, amor? Os pratos. Olha aí. Deixa eu ver. Dois, três, quatro. Cinco. 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 Está aí casado. Está aí casado. Está aí casado aí. Que dê a pena, que dê a pena. Então, é quinhentos cruzeiros, senhoras e senhores, para tirar a pena de dentro da bacia. Quer dizer, não pode virar a bacia e não pode botar a mão na perna. Isso. Agora só tem uma coisa. Agora, se perder, vai perder quinhentas pratas. E vai passar na cara o pouco diabo amassoso na cara. Está bom. Se eu perder, passar o pouco o que? O diabo amassou. Que negócio é esse aqui, que diabo amassou? É só na aposta. Vai, vai, vai na aposta. É? Na aposta? Vai, na aposta, você vai ver. Se você se botou aqui, a pena não pode botar a mão, é só dar um assoprãozinho. Vai, 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 vai. O que é que é? Tudo bem? É? Está maluco? É? Você só inventa coisa de maluco? Não, não é invenção, não. Você é meu primo que chegou de Cuba. Ué, o que tem a ver? Está proibido dar os pés no Brasil. Eu gosto dele, ele é meio maluco, mas eu gosto dele. Hein? Esse aqui chegou da viagem, ó. É. Viu? Essa cara desenvomada, ó. Vai lá, olha. Quando ele quiser ir no banheiro, você não assopra. Que senhor? Se você assoprar, você vai nos dar o banheiro, tá? Que senhor? Você manda ele usar o canudão daqueles ganhos, tá? Vai lá, amigo. Viu? Vai lá. Boca de burra lá. Oi, tudo bem? Como é que está? Fala alguém ver. Ô, jovem. Tudo bem, rapaz? Estou com uma saudade de você, rapaz. Claro que é crono. Faz tempo que eu não tenho gente de carnaval. Pois é, rapaz. Olha aqui. Conhece? Deirinha, minha namorada. Faço um traço no papel amassado, amassado com fumaço. Ei, ei. O que é isso? Quando eu vejo um mulher amassado, minha boca fica um aço. Tudo bem, mas gostei. Eu estava falando para ela que você é o amigo mais burro que eu tenho. É verdade. Eu estava falando para ela que você é o amigo mais burro. Muito obrigado. Muito obrigado. Quer ver? Quer ver com o que é burro? O que é isso aqui? Uma bacia redonda e uma besta quadrada. Não, cara. Não é isso, rapaz. Isso aqui é uma bacia e isso aqui é uma... Ué, quem raspou as pernas? Quem raspou as pernas, não é. Isso aqui, sabe o que é? É uma aposta que eu quero fazer com você. Para ver se você é realmente um cara inteligente. Sim. Quer ganhar 500 pratas? Quero. Eu faço a aposta primeiro. Qual é? Que você me responda. Como é que chama petit pois em japonês? Petit pois em japonês? Não, bonita. Arigatou não é? Petit pois em japonês. Petit pois em japonês. Não sei. O que é? Ervira. Oh, meu irmão. Eu estou falando de certo que você está com brincadeira. Olha aqui, o negócio é o seguinte. Fazer uma aposta contigo que tu pode ganhar 500 pratas. Quer ganhar 500 pratas? É a sua grande chance. Tá. O negócio é o seguinte. Eu coloco essa pena aqui dentro da bacia. Aqui dentro. Da bacia. Na bacia. Agora, você tem que tirar essa pena, ó, daqui de dentro da bacia. Agora, você não pode usar a mão, quer dizer, enfiar a mão dentro da bacia e não pode virar a bacia. Para tirar a pena? Para tirar a pena. Como é que eu vou tirar a pena sem mexer nela e sem virar? Bom, aí o problema é seu para ganhar 500 pratas. Agora, se você não ganhar 500 pratas, se você perder, tu vai ter que comer e passar na cara o pão que o diabo amassou. Eu só não entendi essa amassada do diabo na cara. Bom, você fica entendendo depois que você apostar. Ah, é? Tem grana aí? Tem grana. Tem fila? Tem fila. Tem fila. Segura aí, meu amor. Dá fila aí, dá fila aí. Não tem bolso porque esse ano fizeram roupa sem bolso. Sem bolso? Sem bolso. Não, nós temos que enfiar aqui, ó. Deixa eu ver, deixa eu ver, tem fila. A única da aposta... Quanto, quanto que deras? Mil cruzes. Mil cruzes. Mil cruzes. Então, toma os teus 500 aqui, me dá mil, tá casado. Tá casado. Segura aí, meu amor. Tá. Segura aí. Não tem nem onde colocar. Tudo em cima? Então, vamos lá. Não tem onde botar. Como é que vai? Não fizeram o bolso, né? Não fizeram o bolso. Então, coloca aqui, ó. Não, eu vou fazer uma sugestão. Sugestão. Enrola, enrola. Vou fazer um rolinho, vou fazer um rolinho e depois... Não. Guarda aqui. Aqui. Entendeu o negócio? Entendeu. Você não pode virar a bacia e não pode meter a mão na tenda. Tá. Vamos lá? Tá. Como é que você faria? Pensa. Tá. Quebra sua cabeça. Pode contar. Conta até três. Espera aí. Segura aí que eu vou pensar. Entrou? Conta até três. Eu não quero nem saber. Eu não quero nem saber. Então, vamos lá. Conta. Um, vai. Um. Um. Dois. Dois. E... Agora. Telefone meu. Oh, meu Deus do céu. Espera aí. Ramal, dois, um e um e um. Ó, rapaz. Não mudou, tá? Cara, a namorada é minha, cara. Sim, não. Eu tô cacetando. Tá meio cacetando. Então, vai, vai, vai. Agora. Um. Um. Dois. Dois. E agora. É, agora mudou. Não chama mais de armeiro. Exato. Tá bom. Ó, rapaz. Ó, rapaz. Tu quer ou não quer ganhar os 500 que o zero? Então, faz o negócio direito aí. Vai. Vamos embora. Faz o negócio direito. Vai lá. Cacetração. Cacetração. Vai. Um. Dois. E. E. Três. Olha, eu quero assim. Ah, cara. Ah, não é possível. Não é possível. Como é que pode uma coisa dessa, cara? Como é que pode uma... Tem duas vezes. Duas vezes pra você. Duas vezes, né? Tu viu? Como é que pode um negócio? Eu. E vem cá. Peguei. Peguei. A pena aí. Cacetração. Vem cá. E tem duas vezes. Ninguém consegue fazer uma coisa dessa. Como é que tu consegue, cara? Cara, quer fazer? Eu quero fazer porque eu quero ganhar uma nota. Tu toca e ganhar uma nota pra não pegar as misturas. Acho que tu tá sentado ali. Tá legal. Tá bom? Aquele ali é do ano passado também, né? Eu também? Faz de muitos anos atrás, né? Ah, é, é. Me ensina como é que faz isso que eu vou ganhar uma nota. Vá, bota. Porque todo mundo... Cadê a bateria? Porque todo mundo sujeira, cara, isso todo mundo sujou a cara. Mas eu sou vivo. Eu já nasci com 15 anos. Ah, é? E me ensina. Bota aí a pena. Bota aqui. Bota aqui, né? Bota a pena. Aí. A pena. Aí. Concentração. Como é que você conseguiu? Concentração. Respira. Respira. Com essa mão você pega. Não, com essa você pega. Ah, é problema de mão. Problema de mão. Com a outra faz siga. Com a outra faz siga. Bota a mão pra trás. Bota a mão pra trás. Não, mais em cima, mais em cima. Aí. Agora, enche os palmos de ar. Enche os palmos de ar. Isso. Agora, barriga pra dentro. É meio difícil. É meio difícil. Se chegar um guarda aqui, desprezo. E puxa ele por aqui. Após que não queremos aprender. Vai, vai. Qualquer aprendiz, qualquer apegação. Não, não tá certo. Bota aí. Pão. A mão. Cacetação. Pensa no pá de inciso. Pá de inciso. Aí. Aí conta um, dois, três e a sopa. Conta aí, conta aí. Um. Dois. E três. Cadê a fila? Vambora. E eu não quero nem saber.